Hoje eu vou levar vocês para conhecer um restaurante italiano clássico em Gramado, a Cantina Pasta Ciuta. E agora a gente está chovendo aqui em Gramado, nós vamos almoçar aqui num lugar muito bom. Eu vou mostrar para vocês. Nós vamos almoçar aqui, ó, Cantina Pasta Ciuta. O restaurante fica na Borges de Medeiros, bem no centro de Gramado. Ele abre diariamente das 11h30 da manhã e fecha só às 23h30. Nós trabalhamos com massas artesanais. Aqui no meu mostruário de massas eu tenho dois tipos de massas, duas a base de espinafre e quatro delas são recheadas. Tem um capelete de frango, corteira, moranga com noz, moscato, linguiça e queijo colonial, tortellone com ricote e nozes e o rabioli de costela bovina deste ano. É, abrindo o cardápio nessa parte aqui, ó, eu tenho 20 tipos de molho. Você escolhe qual molho harmoniza melhor com o seu gosto e escolhe a massa. Aqui eu tenho as entradas, as saladas, os filéus, tornedouros, pratos pré-montados. Lasanhas, canelones, novidades, pata-suta, risotos, frutos do mar e frango. E nessa parte aqui eu tenho a sugestão do chefe. E aqui eu tenho o medalhão ao pato formado, que é o carro-chefe da casa. Ele acompanha 450 gramas de massa, um molho e quatro queijos e vem com três filéus. Cada um deles tem 150 gramas. Essa chupinha, esse tempo frio, pede uma chupinha de capelete. Depois de aquecer o coração e o estômago com essa sopa de capelete, pedimos uma burrata crocante, empanada em panko e com tomate confit. Incrível! Nós ficamos surpresos, porque é muito bom. E o pãozinho que acompanha, então, ficou a combinação perfeita. Essa é uma cantina muito tradicional aqui de Gramado, que já completa 41 anos. E como a gente adora comer, ainda pedimos uma massinha, um ravioli de costela desfiada com molho bolognese. Deu água na boca? Me conta aí nos comentários. Levando em Gramado, gente. A cantina tem dois andares. Esse aqui é o de baixo, onde a gente ficou. E agora eu vou mostrar pra vocês o andar de cima. Igualmente lindo. Ó. 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 E pra adoçar a vida, a gente pediu essa panna cotta e canoles. O nosso pedido aqui, ó, uma panna cotta, calda de frutas vermelhas. E ainda os canoles, que vêm três unidades, uma de chocolate, uma de doce de leite e uma de limão siciliano. Foi difícil escolher o melhor. Isso é o que tá restando aqui da nossa sobremesa, né, porque a panna cotta foi toda. E a brincadeira não pode parar, mas olha, tá falando de estômago pra nós, né. Olha, é muito, 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 muito. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa dica de restaurante em Gramado. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, pra não perder nenhuma das nossas dicas por aqui. Um beijo e até a nossa próxima viagem. Pra pegar a estrada, né, conseguir, depois dessa balança toda, um de cafezinho, um expressinho aqui. Pra pegar a estrada, né, conseguir, depois dessa balança toda, um de cafezinho aqui.